Uma caminhonete capotou e foi parar dentro de um pasto na LMG 766 Itaúmi, olha lá. Olha, rapaz, olha só. O acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira. Segundo o boletim de ocorrência, o veículo travou a direção, fazendo com que o condutor perdesse o controle direcional e capotasse. O condutor não ficou ferido, graças a Deus, né? Já o passageiro teve ferimentos na mão direita, sendo encaminhado ao hospital. Ele foi atendido pela equipe médica que transferiu para a sala de cirurgias, né? Devido à gravidade do ferimento. Olha lá. Capotamento, né? É, só de ter sobrevivido aí já está no lucro, né? Porque normalmente o capotamento é... Olha lá, e estava trabalhando, né? São trabalhadores, apressadores de serviço. Nossa, Deus. Melhoras para ele lá em boa cirurgia, lá na mão, né?